O que é que pesa 99 gramas, está relacionado com o mundo do futebol e apareceu pela primeira vez em 2015? Não sabem? Vou-vos dar uma dica. É uma homenagem a algo que apareceu no Euro 2004. Se querem saber do que é que eu estou a falar, dentro do vídeo. Exatamente. Para os mais atentos aí em casa e para aqueles que gostam de botas de futebol ou esteiras de futebol como eu, exatamente esta esteira que estamos a falar. Esta esteira saiu em 2015 para fazer uma homenagem à linha F50 que estava prestes a sair do mercado e pesava apenas 99 gramas. Foi fabricada apenas num único número, 42,5, 42,2 terços da Adidas. E porquê? Porque era para poder pesar esses 99 gramas e devido aos materiais que tinham, teve que ser fabricada unicamente e exclusivamente nesse tamanho. Era uma chuteira funcional? Segundo um colega meu que trabalha na Futebol Emotion e que jogou algum tempo com esta chuteira, era uma chuteira realmente muito leve, mas funcional não era nada. Servia mais apenas com a Adidas ter criado uma chuteira super leve para poder lançá-la ao mercado. Hoje eu estou aqui, não para falar destas, mas realmente da nova X99.1. Sim, estas 5 são umas chuteiras super leves que têm o nome das X antigas, mas que são mesmo só para e único e exclusivamente prestar uma homenagem. E porquê? Porque esta chuteira, apesar de possuir o mesmo nome da anterior e o nome Induzir que vai pesar 99 gramas, realmente não pesa. Tenho aqui a balança comigo, vou-vos querer fazer a questão de mostrar aí em casa. Deixem-me só ligar a balança para vocês. Entretanto, vamos já dando aqui um toque também ao estúdio. Esta chuteira também é uma 42,2 e para que vocês fiquem já aí a saber e fiquem já sem essa dúvida, pesa 187 gramas, tirando uma ou outra grama conforme o tamanho que vocês escolham, está bem? Pesa 187 gramas e porquê? Estamos a falar de uma chuteira que é muito mais fiável e de durabilidade do que essa. Vais poder jogar com esta chuteira sem problema algum, ao passo que com aquela versão não irias poder. E porquê? Estamos a falar de uma chuteira mais atual. Esta chuteira é a chuteira das X atuais, das X19 Plus. Portanto, estamos a falar de uma chuteira muito, mas muito recente e que também, ao fato de ser uma chuteira leve, a chuteira de velocidade, adiciona já um pouco de peso à chuteira. No entanto, faz com que a chuteira seja muito funcional. A nível da parte superior, a parte superior sim que é muito parecida com esta, o nível do material, mas é mesmo só a parecença a nível visual. Ao tocar, consegues logo notar que uma e a outra são completamente diferentes. Esta é como se fosse absolutamente nada. Estou a tocar e não me sinto absolutamente nada, ao passo que esta sim que me faz lembrar um pouco as últimas F50 que saíram à venda no mercado e que nós pudemos facilmente identificar a sua chuteira, mas faz com que a chuteira aqui esteja mais leve. Porquê? Porque por todo o material, não sei se aí em casa vais poder ver, aqui consegues ver o meu dedo, portanto, o material é todo muito, mas muito ligeiro. Tu vais poder jogar com esta chuteira sem problema absoluto nenhum. A única coisa que não te recomendo jogar com esta chuteira é em dias que esteja de chuva ou que o rabato esteja molhado, porque aí a chuteira vai empapar, vai ficar ensopada e não vais conseguir usufruir dela a 100%. Para terminar esta análise assim mais rápida, é este modelo de homenagem das antigas 99 gramas, que é uma homenagem assim à GF50. Quero só apenas fazer-vos lembrar que esta chuteira, ao contrário desta, vai estar disponível em todos os tamanhos. Vais poder encontrá-la à venda na Football Emotion. Eu vou deixar o link na descrição direto e única e exclusivamente para esta chuteira para que tu possas ser um dos primeiros a poder comprar. Sendo uma chuteira de edição limitada, vem com todo o seu par IP. Bem, quando sou do seu par IP, o que eu digo? Uma caixa toda especial, uma caixa diferente das antigas, quando comparada com as de agora da Adidas. Aí podes ver Limited Edition na própria caixa. Ao abrir a caixa vais encontrar o que é normal dentro de uma chuteira de gama alta. Vem com a sua bolsinha ou String Bag, como vocês quiserem chamar. Aqui a chamada de atenção só para o String Bag, para uma coisa que eu gosto imenso de chamar a vocês a atenção também. Não se esqueçam que a sola é de durabilidade muito reduzida. Porque isto não é que a sola vai deixar de funcionar. Não vai deixar de funcionar. Vai funcionar bem. O acabamento é que vai poder sair. Portanto, tenham isso em mente. E estas são as X99.1. Realmente uma verdadeira homenagem por parte da Adidas a esse remake de 2015 que pesavam 99 gramas e também uma grande homenagem à antiga linha F50. Linha F50 com a sola das novas X. Estarão esperando um futuro reaparecimento da GF50? Não sei. Vou deixar essa dúvida aí no ar para vocês e desse lado. Desde já, muito obrigado a todos pelo vosso apoio. Muito obrigado também por nos acompanharem diariamente e de serem fiéis ao canal. Muito obrigado a todos e vemos na próxima. E até a próxima.